E aí, pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos ao Professor Faze Escola. Eu me chamo André Luiz e hoje nós iremos fazer a sequência de atividades 8 das aulas 7 e 8 do livro Aprender Sempre, dos Sextos Anos, volume 1, turma. Objetivos dessa aula? Reconhecer as grandezas, volume e capacidade, bem como suas principais unidades de medida, estabelecendo a sutil diferença entre essas duas grandezas. Então, a gente vai trabalhar, pessoal, com volumes e medidas de capacidade. Então, já vamos para o primeiro exercício. Aqueles que tiverem interesse podem pausar o vídeo e deem uma olhada nos objetivos da aula. E já vamos para o primeiro exercício. Aqui nós temos, pessoal, um paralelepípedo. E nós temos, então, uma altura de 30 cm, a largura de 60 cm e uma profundidade de 45 cm. E ele está perguntando qual o volume desse aquário em centímetros cúbicos. Aqui a gente vai fazer algumas observações, pessoal. Primeiro, nós temos a área, que é a mesma coisa que lado vezes lado para os quadrados, ou a área é lado maior vezes lado menor para os retângulos. E a gente tem o volume, que é a área vezes a altura, dada como H, tá bom? Vejam que a face da base desse paralelepípedo é um retângulo. Então, a gente vai achar a área desse retângulo. Nós temos 45 de profundidade e 60 de comprimento. Então, a área desse retângulo será lado maior vezes lado menor. Agora, nós vamos colocar as informações que já estão sendo dadas pela imagem. Lado maior vale 60. Lado menor vale 45. A área será igual a... Vamos fazer a multiplicação aqui, turma. Nós faremos 45 vezes 60. Como a gente tem um zero aqui, eu vou deixar os zeros de lado. Não vou multiplicar com esse zero. 6 vezes 5 dá 30. Deixo a unidade embaixo e eu subo a dezena. 3. 6 vezes 4 vai dar 24. Mais 3, 27. Então, a área será, pessoal, 2700 centímetros quadrados. Turma, sempre que a gente tiver a unidade de medida ao quadrado, a gente está falando de área. Não podemos esquecer disso. Sempre que a unidade de medida estiver ao quadrado, área. Agora, nós iremos ver qual é o volume. Volume igual. Qual o valor da área? 2.700 centímetros quadrados. Vezes a altura. Vezes 30. 30. Volume igual. Pessoal, 2.700 vezes 30. O zero eu vou deixar de lado. 3 vezes zero dá zero. 3 vezes zero dá zero. 3 vezes 7. Dá 21. 1 embaixo. Subo a dezena. 3 vezes 2, 6. Mais 2, 8. Então, o volume será de 81.000 centímetros cúbicos. Toda vez que for a unidade cúbica. Por que eu estou falando de unidade? Porque pode ser metros. Então, a gente está trabalhando com a unidade. No caso, o centímetro. Então, a unidade estiver elevada à terceira potência. A gente vai estar falando de volume. Tá bom, turma? Muitas vezes não vai ser dado no exemplo se é volume ou não. Mas vai estar lá. Centímetros cúbicos. Metros cúbicos. Então, é importante a gente ter essa noção. Tá bom? O A, pessoal, aqui. Já fizemos. Então, vamos fazer o B. Estando com 5 centímetros de água abaixo da borda, superior do aquário, qual é a capacidade desse aquário em litros, sabendo que 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml? Turma, voltando aqui, olhando a imagem. Nós temos, então, largura de 60, profundidade de 45 e altura de 30. Mas lá ele está falando que esse aquário está com líquido com 5 centímetros abaixo da borda. Então, se eu tenho 5 centímetros abaixo da borda, sem água, qual é o resto? É a diferença de 5 para 30, que é 25. Então, no exercício B, nós temos 25 centímetros de altura com água. Então, o que nós faremos? Multiplicaremos a área por 25, que é a nova altura, que a gente quer saber quantos líquidos possuem lá dentro. Então, a gente já tem a área, pessoal. A área é igual a 2.700 centímetros quadrados. E a gente vai achar o volume. 2.700 vezes 25. Vamos fazer a multiplicação, pessoal. 2.700 vezes 25. 5 vezes 0 dá 0, vezes 0 dá 0. 5 vezes 7, 35. Unidade embaixo, dezena em cima. 5 vezes 2 dá 10. Com 3, 13. Coloco maisinho, ou um 0 aqui, tá bom? 2 vezes 0 dá 0, 0. 2 vezes 7, 14. Unidade embaixo, subo a dezena. 2 vezes 2 dá 4. Mais 1, 5. 0, 0, 5, 7, 6. Então, a gente terá que o volume será igual a 67.500 centímetros cúbicos. Mas aqui, olha essa observação. 1 centímetro cúbico estará para 1 ml. Então, pessoal, se eu tenho 67.500 centímetros cúbicos, terei 67.500 ml. Teremos, então, 67.500 ml. Vou transformar em litro, porque ele quer saber em litros. Para transformar em litros, é só dividir por 1.000. Então, 67.500 dividido por 1.000. Já posso cortar os zeros, tá bom, pessoal? Já estou dividindo ambos os lados por 10. Então, eu tenho 675 dividido por 10. Que vai dar 67,5 litros. Vamos para o próximo exercício. Em uma fábrica de refrigerante, os trabalhadores produzem garrafas contendo 300 ml, 600 ml, 1,5 litro e 2 litros. Produzindo uma quantidade de 5.400 litros de refrigerante. Pergunta-se, quantas garrafas de 300 ml seriam enchidas? Pessoal, aqui é muito fácil, tá? A gente tem uma quantidade total de refrigerantes produzidos. Nós iremos, então, dividir pelas quantidades das garrafas. Ou seja, o armazenamento que cada garrafa possui. Se a gente faz a quantidade de litros ou de ml que ficarão em cada garrafinha, a gente vai saber quantas garrafas foram necessárias para preencher toda aquela quantidade produzida. Tá bom? Toda aquela quantidade produzida estará embalada. Então, a primeira coisa que eu vou fazer. Aqui está dando em ml, mas a produção foi dada em litros. Quando a gente vai fazer divisões, pessoal, quando a gente está falando de elementos de grandezas que se correlacionam, a gente vai trabalhar com a mesma grandeza. ml não é a mesma coisa que litros. Então, nós vamos transformar 300 ml em litro. É só dividir por mil, tá bom? Então, 300 dividido por mil. E a gente vai saber como... E a gente terá, então, turma, o valor em litros. Eu posso aqui, ó, cortar os zeros. Estou dividindo os zeros. 3 dividido por 10. O 10 cabe 0 vezes dentro do 3. Então, a gente vai colocar um 0 a mais ali. O 10 cabe 3 vezes dentro do 30. Resto 0. Então, a gente pode escrever ou 300 ml ou 0,3 litros. Agora que eu tenho em litros, a grandeza está em litros, eu posso dividir 5.400 por 0,3. Só para lembrar para vocês, pessoal, quando tem a vírgula aqui, eu tenho que cortar essa vírgula e acrescentar um 0 no outro lado, porque o outro 0 não tem vírgula. Então, para cortar essa vírgula, eu multipliquei 0,3 por 10. Só que se eu multiplico aqui por 10, eu também devo multiplicar o dividendo por 10. Então, eu acrescentei o 0. Tudo que a gente multiplica por 10, pessoal, acrescenta um 0, tá? Então, vamos lá. 3 dividido por 54 mil. O 3 cabe uma vez dentro do 5. Uma vez dentro do 5. Então, dará o resto do 2, desce o 4. 24. O 3 cabe 8 vezes dentro do 24. Por quê? 3 vezes 8 dá 24. 0. E aí, vou descer o 0. Quantas vezes o 3 cabe dentro do 0? 0. Desce o outro 0. Quantas vezes o 3 cabe dentro do 0? 0. Desce o outro 0. Quantas vezes o 3 cabe dentro do 0? 0. Então, foi possível preencher, armazenar esse refrigerante em 18 mil garrafas de 300 ml. B. Quantas garrafas de 600 ml seriam enchidas? Então, pessoal, 600 ml é a mesma coisa que 0,6, tá? Litros. Já fazendo a divisão por mil. Então, nós pegaremos, turma, 5.400 e dividiremos por 0,6. Irei cortar a vírgula, ou seja, multiplicar por 10 o divisor e por 10 o dividendo. Notem que o 6 cabe 0 vezes dentro do 5, mas o 6 cabe 9 vezes dentro do 54. E aí, teremos vários zeros. Fazendo-nos perguntinha, quantas vezes cabe, cabe 0 vezes? Teremos, então, que se a garrafa tiver uma capacidade de armazenar 600 ml, será possível encher 9 mil garrafas. Quantas garrafas de 1 litro e meio? Então, 5.400 dividido por 1,5. Multiplicamos os lados por 10 para retirar a vírgula. O 15 cabe 3 vezes dentro do 54, pois vai dar 45. 9. Desce o 0. O 15 cabe 6 vezes dentro do 90, que vai dar 90. Aí, desce o 0. Faz a perguntinha, quantas vezes o 15 cabe dentro do 0? 0. Desce o 0. Quantas vezes o 15 cabe dentro do 0? 0. Então, se forem garrafas de 1,5 litro, será possível preencher 3.600 garrafas. E a gente tem, depois, o total de garrafas preenchidas com 2 litros. 5.400 dividido por 2. Aqui está até mais simples, né, pessoal? O 5 cabe... O 2 cabe 2 vezes dentro do 5. Dá 1. E aí, desce o 4. O 2 cabe 7 vezes dentro do 14. Resta o 0. E desce o 0. Quantas vezes o 2 cabe dentro do 0? 0. Desce o 0. Quantas vezes o 2 cabe dentro do 0? 0. Então, serão preenchidas 2.700 garrafas. Exercício 4, turma. Aqui no 4, a gente tem... Um tanque de peixes precisa de 80 litros de água para cada peixe. Importante frisar isso aqui, tá? Sabes que esse tanque terá 2.500 peixes. Assinar a alternativa cujo formato do tanque atende às especificações para a criação de peixes. Primeira coisa. Nós iremos descobrir quantos litros de água será necessário ter nesse tanque. Para isso, a gente vai multiplicar a quantidade de litros ideal para cada peixe pela quantidade total de peixes. Então, 2.500 vezes 80. Deixarei o 0 de lado. 8 vezes 0 dá 0. 8 vezes 0 dá 0. 8 vezes 5 dá 40. Unidade embaixo, desenho em cima. 8 vezes 2 dá 16, com 4 e 20. Então, pessoal, nesse tanque terá que ter 200 mil litros de água. Vamos fazer as contas aqui e ver se a gente consegue encontrar a quantidade ideal. Só para recordar, turma, 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros de água. 1.000 litros. Então, ao fazer as multiplicações, eu terei que ter, pessoal, 200 como resultado, tá? Porque vai dar 200 metros cúbicos e 200 metros cúbicos é a mesma coisa que 200.000 litros. Fazendo a primeira multiplicação. 5 vezes 12 dá 60. Vezes 3 dá 180. Não é. Fazendo a segunda multiplicação. 9 vezes 11 dá 99. 99 vezes 2 dá 198. Também não é. Na C, 10 vezes 10 dá 100. Vezes 2, opa, 200 metros cúbicos. Então, a alternativa correta, pessoal, é a alternativa C. Porque aí eu sei que lá são 200 metros cúbicos, que é a mesma coisa que 200.000 litros. A gente não pode esquecer isso, tá, pessoal? 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros. Exercício 5. Um depósito guardará caixas de madeira com as dimensões apresentadas a seguir. Então, a gente tem aqui, ó, as dimensões da caixa. 1 por 1 e 1 de altura. Essas caixas serão colocadas num galpão que comporta 8 caixas na largura, 10 caixas no comprimento, e 4 caixas no comprimento. E 4 caixas no comprimento. Então, a gente vai ter aqui, pessoal, um galpão que vai estar em formato de paralelepípedo. E nós teremos, então, 8 de largura, 10 de comprimento, e a altura será de 4 caixas. Eu sei que o volume de cada caixa vai dar 1 metro cúbico, porque, ó, a área é igual. Lado vezes lado. 1 vezes 1. Então, a área é 1 metro quadrado. Aí vem o volume, que é a área vezes a altura, que vai ser 1 vezes 1, né, porque a altura é 1 e a área é 1. Logo, o volume será 1 metro cúbico. Então, assim que a gente encontrar o valor do volume de armazenamento desse galpão, a gente já sabe qual é a quantidade de caixas, porque cada caixa é 1 metro cúbico. Então, vamos lá. Para achar essa área, a gente vai fazer 10 vezes 8. Largura e comprimento. Então, a área será 10 vezes 8. A área é igual a 80 metros quadrados. O volume é a área vezes a altura. O volume é igual a 80 vezes 4. Logo, turma, o volume será igual a 320 metros cúbicos. Então, nesse armazenamento, será possível guardar 320 caixotes. Exercício 6. O copo de liquidificador está graduado em mililitros. Entretanto, é esse copo que Arthur decidiu usar para encher um aquário, onde ele desejará colocar parte da água da torneira e parte de um produto para neutralizar o cloro, pois o cloro faz mal aos peixes. A capacidade do copo do liquidificador é de 2 mil mililitros e serão depositados 90 litros de água da torneira no aquário. Sabe-se que a quantidade de produto neutralizante a ser usado é de 5 mililitros por litro. Quantos copos cheios de água desse liquidificador Arthur usará para encher o aquário? Vamos lá, pessoal? 2 mil mililitros, 2 mil mililitros, para ser convertido em litros, é só dividir por mil. Tá bom? Se eu dividir 2 mil dividido por mil, dá 2. Então, 2 mil mililitros é a mesma coisa que 2 litros. Beleza? Então, o aquário está em litros, 90 litros. E eu tenho uma jarra que tem 2 litros de capacidade. Quantas vezes eu vou ter que encher essa jarra? Então, a gente vai dividir 90 por 2. O 2 cabe 4 vezes dentro do 9, que vai dar 1, desce o 0. O 2 cabe 5 vezes dentro do 10. Então, turma, ele vai ter que encher 45 vezes a jarra até o topo e colocar no aquário dele. Exercício B. Qual a quantidade de neutralizante em mililitros que ele colocará no aquário para satisfazer as prescrições dadas? Bom, por litro, a cada 1 litro, ele vai colocar 5 ml. Eu tenho 90 litros. Então, será 90 vezes 5, que vai dar, pessoal, 450 mililitros, ou ml, desse neutralizante. E na C nós temos qual a quantidade de líquido nesse aquário após colocar água e neutralizante? Bom, nós já temos 90 litros de água, que é a capacidade que ele vai usar, água. E nós temos a quantidade de neutralizante, 450 ml, que é a mesma coisa que 0,45 litros, porque a gente divide o ml por mil para encontrar litros, tá bom? Logo, pessoal, a quantidade total será água mais neutralizante. 90 ml mais 450 ml, ou 0,45 litros, a gente vai apresentar dessa forma. 0,45. Vou trabalhar em litros, tá? Então, vai ser 90 mais 0,45. Notem que o 90 a gente tem em casa decimais com 0. Então, 0 mais 5, 5. 0 mais 4, 4. 0,009. Então, a quantidade total será de 90,45 litros, pessoal. E é isso aí, turma. Aqui a gente conseguiu terminar essas aulas. Finalizamos o livro Aprender Sempre, volume 1. E no futuro a gente vai começar, então, a fazer as aulas do volume 2. Muito obrigado, pessoal, por assistirem essas aulas. Espero que vocês estejam entendendo. E qualquer dúvida, cheguem na sala de aula ou perguntem aqui no YouTube caso você não seja meu aluno. Certinho, pessoal? Muito obrigado por assistirem. E só não esqueçam, para dar aquela moral no canal, compartilhem e curtam nossos vídeos. Tchau, tchau. Muito obrigado.